Veja quais placas Milady deu para Bill, Solange, Rico e Dinho no Hora do Faro, né? Foram as plaquinhas que foram aqui divulgadas anteriormente, né, através dos spoilers ali, né? Ó, Milady Mihaly, ex-participante da Fazenda 13, eliminada na noite de ontem, está gravando nessa tarde a sua participação no Hora do Faro. Como de costume, ela atribuiu plaquinhas aos peões que permanecem confinados. Lucas Selfie, que acompanhou a gravação, compartilhou fotos das placas em seu Instagram. Ó, aí temos aqui as placas, ó, Bill Araújo. Ó, para o ex-BBB, que começou como um dos maiores aliados na Maranhense e terminou como um rival, Milady deu as placas de sonso, falso, mentiroso e manipulador. Solange Gomes, ó, a ex-banheira do Gugu, que teve grandes discussões com Milady e trouxe à tona diversas vezes a pensão que a ex-mulher de Wesley Safadão recebe, ganhou os adjetivos ingrata, encrenqueira, mimimi, oportunista, barraqueira e jogo baixo. As placas para Solange. Dinho Alves, o dançarino que colocou a Maranhense na roça, recebeu as placas de animado e sabonete. Rico Melquiedes, vamos ver aqui, o alagoano recebeu apenas elogios, engraçado, guerreiro, alegre e amigo. Está aqui as fotos que foram divulgadas aqui pelo Lucas Selfie, né? Mas aí agora, né, aconteceu, né, estava acontecendo aqui agora à tarde a gravação do Faro e aí a gente tem as outras plaquinhas, ó. MC Gui recebeu a plaquinha de fofoqueiro. O Dinho, sabonete e animado, né, já falei. Aline, amiga, justa, verdadeira e generosa. Marina, generosa, alegre e humilde. Eu acho que é isso, falei todos, né? É isso aí, MC Gui fofoqueiro, Dinho, sabonete e animado. Rico, alegre e animado. Alegre, amigo, engraçado, guerreiro, inteligente e barraqueiro. Stephanie, humilde e prestativa. Estava faltando a Stephanie. Solange, já falei. Marina, já falei. Aline e Bill também, já falei. Todas as placas ali que a Milady acabou entregando na hora do Faro. Eu achei melhor, gente, trazer de uma vez isso daqui do que ficar acompanhando no ao vivo ali aquela coisa que às vezes demora, entendeu? Às vezes demora no ao vivo e tal, aquela coisa bem demorada. Eu achei melhor esperar passar e entrar aqui ao vivo já pra trazer a notícia de vez aqui pra vocês, entendeu? Eu achei que fica mais dinâmico assim, fica melhor depois no vídeo, principalmente pra quem assiste gravado um take só, entendeu? Tchau, tchau, tchau.